Fala aí galera, bom dia aí amigo Nen, acabou de chegar do torneio, veio aqui em casa me fazer uma visita, veio me bater ó, olha o dele aí ó, famoso mentirinha, camisa 10 esse aqui ó, tá tomando porrada aí ó. Eu fiz isso aí véi. Eu vou montar até 10. O meu pegou isso aí, milagre. Olha, depois que ele concentra ele vai embora. Eu já esqueceu a anilha. Tudo isso aí. Tá, pô. É, é gostoso, mas eu vou fazer uma pegada, eu vou confundir. Tá, pô. Tá, pô. É a água de fogo não. Agora o fogo em si, eu acho que ele ficou. Tá, pô. Agora tá pô. Tá, 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 pô.